A semana passada saiu uma pesquisa do Ibope, que era para ser secreta, e como tudo no Brasil não é secreta, e foi divulgado dos possíveis candidatos a Presidentes da República, em primeiro lugar, estourado, o ex-ministro da Fazenda, Dilson Funaro. E ele é justamente o nosso convidado especial de hoje. Ex-ministro Dilson Funaro, ex-secretário de Planejamento e Fazenda do Estado de São Paulo, eu acho que dispensa apresentações. Para nos ajudar nessa entrevista, trouxemos o analista político da Folha de São Paulo, Bóris Casói, e a jornalista Maria Lídia, da TV Record. Ministro, como estamos aqui na intimidade, apenas nós quatro, altas horas da noite, queria que o senhor contasse agora em detalhes por que o Plano Cruzado não deu certo. Quem colocou a areia no Plano Cruzado? Bom, eu tenho a impressão que eu respondi a essa pergunta, eu preciso fazer uma rápida análise política, porque o plano econômico, normalmente, ele está inserido dentro do contexto político da nação. E nós temos inúmeras forças dentro do país. O Plano Cruzado não foi um plano só de congelamento. Se depende do nível em que se discute o Plano Cruzado, ele pode ter fracassado ou não. É algo um pouco mais profundo do que apenas uma análise que se a inflação voltou, fracassou o plano. Se ele fosse apenas um plano de descongelar, certamente eu diria que fracassou, porque no final foi um plano que teve a volta da inflação. No contexto político, que país nós recebemos? Um país organizado, como dizem que o Cruzado desorganizou, o Brasil está com 10,5% de desemprego. Estava convivendo com um nível, nos últimos 20 anos, de concentração de renda que poucas nações fizeram isso no mundo, que elas cresceram e distribuíram renda. E o Brasil concentrou renda. Basta ver que de 60 a 80, 1% mais rico passou de 12% da renda nacional para 17% da renda nacional. E os 50% mais pobres passaram de 17% da renda nacional para 12,5% da renda nacional. Portanto, no momento que se cresce, que se procura distribuir a renda, o Brasil tinha feito o contrário, tinha concentrado renda. E não tinha enfrentado o problema externo. O problema externo ficou claríssimo que o Brasil simplesmente, de 81 ou 82, quando houve a crise, até a nova república, ele simplesmente seguiu os caminhos traçados pelos países ricos. Com esses três fatores, o Plano Cruzado, então, teve no seu contexto a resposta para esses três casos. Primeiro, fez uma distribuição de renda. A distribuição de renda não é entre ricos e pobres. A distribuição de renda é entre setores das sociedades. E ele teve, por exemplo, do setor financeiro e do setor capitalista, o investimento do capital sem risco, passou para o setor produtivo, que é o capital com risco, 2,4 bilhões de dólares em 86. Na questão do salário, assim como as despesas financeiras baixaram das empresas, nós abrimos um espaço para a recuperação salarial e demos 8% de aumento de salário no dia do plano e 15% para o salário mínimo no dia do plano. E depois, rapidamente, nós demos uma tabela de conversão de 15% por mês, que esta sim, esta fez uma grande distribuição de renda e ajudou muito as pessoas endividadas. O que aconteceu logo após o plano foi que ele, rapidamente, teve um crescimento de emprego extremamente importante para o país. Nós baixamos de 10,5% de desempregados em 85, 86, para 2,5% de desempregados. Portanto, este é um ponto altamente positivo de um plano econômico como o Cruzado. Mas teriam sido esses desempregados que entraram no mercado de trabalho que geraram o aquecimento da demanda? Foram também responsáveis por isso. Mas que bom ter um problema desse tipo. Porque o pior é ter um desaquecimento da demanda desempregando pessoas. Doutor Wilson. A acusação que pesa hoje contra o governo, e onde o senhor entra como um dos autores, é de que o governo fez um estelionato eleitoral. É a frase, é o chavão usado pela oposição ao presidente Sarney, mostrando que o plano cruzado deveria ter um seu congelamento até determinada época, três ou quatro meses depois de instituído. E, posteriormente, de maneira gradativa, os preços voltariam à liberdade de mercado. No entanto, segundo os opositores do senhor e do presidente Sarney, esse plano foi prorrogado de maneira que possibilitasse, facilitasse a eleição dos governadores, facilitasse a eleição do PMDB. E, portanto, se considerasse isso um estelionato eleitoral, já que logo depois das eleições, os preços explodiram. O que aconteceu realmente? O congelamento deveria ter ido até onde foi? Os preços foram seguros em função eleitoral. A impressão que dá é que realmente isso aconteceu, ministro. Eu vou lhe dar o fato, porque versões existem muitas. O fato foi o seguinte, o plano começou, então, com esse, com baixar o desemprego e uma massa salarial que começou a consumir, foi importantíssimo. Teve já um fator importante, que era a questão do imposto de renda que nós aprovamos em dezembro de 1985, para retirar o imposto de renda, que existia naquele tempo até cinco salários mínimos. E as pessoas pagavam o imposto e o governo devolvia o cheque integral no ano seguinte. Quer dizer, o governo fazia empréstimo em cima das pessoas que ganhavam até cinco salários mínimos. Porque quando o governo exige uma antecipação do imposto mínimo, das pessoas que estão aqui na mesa, e no ano seguinte nós pagamos a diferença, a pagar o imposto a pagar, está certo. Mas quando o governo retira o imposto na fonte do trabalhador e devolve integralmente no ano seguinte, evidente que ele está fazendo um empréstimo em cima das pessoas que não podiam pagar imposto, que nem tinham imposto para pagar. Tanto é que o governo devolve. Então, esta reforma nós fizemos em dezembro de 1985. Houve mais dois pontos importantes para a aquecimento da demanda. A incompreensão da caderneta de poupança. Eu passei no Brasil inteiro explicando que correção monetária mais 6% de juros, a regra é exatamente igual. Quando a correção caiu de 14% para 0,2%, todo mundo achou que a caderneta não estava pagando. E nós tivemos saques muito fortes na caderneta de poupança. Vamos fixar bem uma tese importante, Boris, antes de responder rapidamente essa pergunta. Dar mais renda ao trabalhador não significa que ele não possa consumir os seus bens e pôr dinheiro na caderneta de poupança. As nações mais envolvidas têm um trabalhador que tem o direito a ter poupança. Por que a poupança brasileira só pode pertencer para uma classe média dali para cima? Quer dizer, dar um salário melhor não significa que a população imediatamente corra um caminho de ser perdulária. Evidente que as camadas mais baixas se alimentaram mais. O Plano Cruzado aumentou 8% o consumo de alimentos. O que é muito importante, porque nós estamos falando de gente. Agora vamos para as eleições. O senhor falou em caderneta de poupança, aqui cabe um raciocínio interessante. Realmente não mudou nada. Foi a correção monetária que diminuiu e os juros foram os mesmos. Eu vivi comentando isso no Recuário Notícias. Agora, o argumento da população, e cabe lembrar que aritmética e matemática são as matérias que mais reprova no primeiro e segundo grau, quer dizer, o brasileiro não é muito versado em matemática. E o raciocínio é o seguinte, bom, eu tinha 100 mil cruzados, e isso me rendia 12 mil cruzados por mês e eu vivia com os 12 mil cruzados. De repente veio o senhor Gilson Funaro, mudou tudo, e os meus 100 mil cruzados me rendem 500 cruzados por mês. Então não dá para viver mais. Mas isso é ilusão, a gente responde. Fala, pô, era ilusão, mas eu vivia com isso. Quer dizer, então parece que criou esse desincentivo à poupança no país. E o governo, por sua vez, não fez nenhuma campanha para mudar esse tipo de coisa. Ficou dessa forma, ninguém entendeu o raciocínio matemático, e as pessoas tiraram o dinheiro da poupança e puseram no consumo. João, eu só faria uma ressalva no que você disse. O governo se esforçou muito, não só para explicar isso, eu até tinha uma frase muito simples, eu dizia, vocês estão consumindo o principal. Se você vendesse sua casinha, colocasse na caderneta de poupança, consumisse o principal, daqui a seis meses, se você quisesse comprar a casa de volta, você não ia conseguir. E eu usava isso em todos os lugares que eu fui no país. Acontece que um plano cruzado, ele exige dezenas e dezenas, ou centenas de explicações, porque cada plenário que você vai, tem um caso do aluguel, tem um caso deste, um caso daquele. Quer dizer, na realidade, o plano era uma mudança muito importante. Não se resolve apenas, se explicava diariamente, mas a incompreensão. Teve três meses depois, eu cheguei numa cidade e eles estavam perguntando o que era a tabela de conversão de cruzeiros e cruzados. O Brasil é muito complexo, muito grande e muito heterogêneo. Mas eu não queria deixar de responder a pergunta do Boris sobre as eleições. Essa cidade que não entendia conversão, provavelmente era Brasília, né? Brasília é muito difícil, Boris, você tem razão sobre isso. Mas não é sobre esse ângulo da conversão, não é a conversão que mais entende lá em Brasília. Mas o que ocorreu é o seguinte, Boris. Quando a demanda subiu, nós tínhamos reuniões com os economistas todos, pelo menos três ou quatro vezes por semana. Todos os sábados e domingos nós trabalhamos, acompanhando o plano cruzado. Ninguém ficou na expectativa. Uma semana depois nós já estávamos trabalhando no plano de descongelamento. Eu fui ao Congresso Nacional e disse ao Senado que três meses depois iniciaria um processo de descongelamento. Mas aconteceu um fato paralelo importante. Como a demanda cresceu muito rapidamente, descongelar no momento de uma demanda alta é provocar a inflação naquele mês de 15, 20, 30%. Porque o descongelamento só pode ser feito quando a demanda equilibra. Nós tivemos fevereiro, que foi o mês, último dia. Marcha e abril, nós fizemos um ajuste entre indústria e comércio. Ainda não estava verificado um grande aumento de consumo. Nós tínhamos outros problemas. Nós tínhamos que tirar do setor financeiro, que é um setor que tinha inchado. Era um setor que nós sabíamos que ia ter que despedir 150 mil pessoas. E os outros setores tinham que absorver isso. Aliás, nós calculávamos entre 150 mil e 200 mil. Na realidade, saíram 120 mil pessoas do setor financeiro. Que era um setor fictício. Ele ganhava pela inflação. E esses problemas todos, nós queríamos que o mercado crescesse um pouco absorveu, inclusive, esse número de desempregados e de pessoas que perderiam o emprego naquele instante. Portanto, o plano cruzado era muito complexo naquele primeiro momento. Ficou claro que precisava um ajuste em junho e julho. Nós fizemos em julho, criamos o FND. E tiramos, segundo todos os economistas, 1,5% do PIB de circulação. O FND fez isso. Começou a ser arrecadado em agosto. Arrecadamos a primeira vez em agosto. Segundo mês, em setembro. Em agosto, pelo resultado de supermercados, etc., que nós acompanhávamos, deu uma pequena parada de uns 10 dias. Mas, imediatamente, a demanda cresceu. Em outubro, estava certíssimo que nós tínhamos imediatamente que fazer outro ajuste. Aí sim, o problema eleitoral. Como ajuste técnico, certamente, outubro ou novembro teria que ser feito, e não uma vez e meia o PIB, mas 4,5% do PIB. Era um ajuste violento que foi cruzado hoje. O momento de fazê-lo, desde o dia 20 de outubro, ele já tinha sido vazado. Não tinha nenhuma medida que permitisse especulação. E nós mesmos conversamos inúmeras vezes com a imprensa e vazamos o plano. Tecnicamente, se ele fosse feito final de outubro ou final de novembro, teria atrasado 30 dias, não teria uma repercussão tão grande. Politicamente, a discussão do governo, os partidos políticos da época, que tinham influência, estavam disputando os governos do nosso país. PMDB e PFL. PFL achava que ia fazer cinco governadores no Nordeste. Existia uma grande discussão para que a parte econômica não influenciasse naqueles 15 dias antes do processo eleitoral. E ficou decidido pelo governo que nós faríamos depois das eleições. O plano vazado já estava. A imprensa, mais de 25 dias antes da eleição, estava discutindo isso. Mas, oficialmente, ficou uma semana depois da eleição. Foi um erro político. E o governo paga quando comete erros políticos. Como é que ele paga? Cai a credibilidade. Caiu a minha credibilidade, caiu do presidente, caiu do governo. O que ocorre num momento desse? O que ocorre, eu vou lhe responder agora, como PMDBista. Eu preferia, no meu partido, muito mais, ter mais qualidade do que quantidade. Como PMDB, eu jamais quis ganhar todas as eleições. Como equipe econômica, nós não nos subteríamos, em nenhum momento, nem eu, nem qualquer outro economista que estava comigo, para um plano tão grande, que era o plano cruzado, de repor a nação em ordem, fazer qualquer ligação deste plano com a eleição. Porque era muito pouco e nós não trabalharíamos nesse sentido. Doutor Funaro, o senhor inovou em termos de negociação da dívida externa. Isso é reconhecido. O senhor fez propostas que eram consideradas propostas sonhadoras e que hoje se verifica que elas foram se concretizando com o reconhecimento do caráter político da dívida da América Latina e do Terceiro Mundo. Mas há um fato revelado há poucos dias pela imprensa que causou pasmo, embora não tivesse atingido o nível de divulgação que eu consideraria ideal pelos aspectos éticos envolvidos. Alguns dias a imprensa revelou, e revelou através da boca de quem o fez, que o empresário foi contatado pelo governo, ainda na sua gestão, um empresário até desconhecido, obscuro, para negociar a dívida externa. Ele mesmo se disse contatado pelo Palácio do Planalto por alguns assessores do presidente Sarney e autorizadamente ele foi aos Estados Unidos e levou aos banqueiros norte-americanos, principais credores do Brasil, algumas propostas de negociação da dívida externa. Eu, pessoalmente, achei isso eticamente extremamente grave, uma negociação paralela, aparentemente, sem o conhecimento do ministro da Fazenda, que desenvolvia esforços extremamente delicados naquela oportunidade. Eu queria que o senhor esclarecesse aos telespectadores da TV Record o que realmente aconteceu. Bom, mas quando eu saí do governo, eu saí 60 dias depois da moratória. Achei absolutamente importante ficar 60 dias depois da moratória, porque eu não queria e sabia que eu era a única pessoa naquele instante que poderia continuar a negociação lá fora sem permitir qualquer retaliação para o meu país. Mas tive muita dificuldade de ficar aqueles últimos 60 dias. Certamente existia um rompimento profundo entre a Fazenda e o Palácio. Eu, infelizmente, fui avisado pelos americanos dessa negociação. Eu tive mais lealdade do lado de lá do que do lado de cá. E eu sempre fiquei quieto, porque eu acho que uma pessoa que negocie em nome de uma nação deve sair e, eticamente, não tem nada a dizer. É o único comportamento ético que uma pessoa pode ter. Nós temos que ajudar o Brasil a continuar a negociação e não sair do governo e atrapalhar o governo. Mas esse fato acabou ficando público. E o que ocorreu, eu cheguei a Nova Iorque, soube por alguns banqueiros que haviam sido visitados, inclusive com o embaixador americano de Washington. No dia seguinte eu estava em Washington negociando. Passei sete horas negociando com a delegação americana. Consegui caminhos importantes. Isso eram 15 dias depois da moratória. A moratória foi indispensável naquele instante, porque não foi a moratória completamente diferente de 87 com a moratória de 82. Porque em 82 o Brasil parou de pagar tudo. Matérias-primas, remessa de dividendos, remessa de transferências de capital, juros dos bancos. Em 87 nós só paramos os juros dos bancos. Nós temos uma negociação com os bancos. Então eu recebia e continuamos pagando todo o restante para podermos continuar o desenvolvimento brasileiro. Porque o ponto principal de toda a discussão externa é o seguinte. De 80 houve a crise internacional, subiram os juros. De 80 a 86, as nações ricas passaram um ano apenas tendo um crescimento pequeno. Todo o restante eles cresceram. Estados Unidos quando cresce 3% como cresceu esse ano, ele cresce 50% do Brasil. E eles continuam crescendo. E os em desenvolvimento pagaram a crise. E nós não podemos ter isso. Porque no momento que eles tiverem a crise, nós vamos ter crise. Isso sem dúvida alguma. Mas no momento que eles crescem, as nações em desenvolvimento precisam crescer. E todo o ponto de discussão internacional não era confrontacionista. Não existia confronto. Existia o seguinte. As nações, como eu dizia aos secretários de Tesouro e aos ministros de Relações Exteriores. Vocês não têm o direito de terem dois discursos. Um, não abrindo nenhuma oportunidade para os países em desenvolvimento. E o de Relações Exteriores louvando a amizade que tem pelo nosso país. Essa dicotomia não pode existir no cenário internacional. Então, Relações Exteriores tem que colocar o seguinte discurso. Após a crise de 80, nós dividimos o mundo em ricos e pobres. E vocês não têm vez. Doutor Dilson Funaro, quando o senhor fez aí a referência ao plano cruzado, a um faturamento político que o PMDB teve, mas o senhor mostrou que foi dentro do desenvolvimento de uma contingência que teve como saldo a perda da sua credibilidade enquanto ministro, do próprio presidente da República, mas um faturamento dos maiores da nossa história política para o PMDB. O senhor falou agora na negociação da dívida externa. Enquanto o senhor estava fora, aqui o seu próprio partido apresentava nomes para substituí-lo. O senhor estava lá fora negociando. E o próprio Ministério do Planejamento tinha uma dicotomia em relação às suas ideias, apresentando um projeto paralelo, um modelo econômico diferente. O senhor foi traído pelo PMDB? Só que eu gostaria que o ministro respondesse a pergunta logo após o intervalo comercial. Este é o debate nacional pela Rede Record de Televisão, tendo como convidado especial de hoje o ministro Dilson Funaro. Eu gostaria que a Maria Lídia respondesse a pergunta que fez antes do intervalo. Repetisse, né, a pergunta? Repetisse a pergunta. Pois é, doutor Dilson Funaro, eu havia deixado no ar aquela questão de enquanto o senhor lutava para manter um plano tão diferente, arrojado na nossa economia, e querendo modificações, e não podendo realizá-las antes das eleições, o PMDB tendo um faturamento político muito importante, de muito peso, enquanto o senhor negociava dívida externa fora do país, aqui já havia indicação de nomes para substituí-lo, e mesmo o Ministério do Planejamento apresentava um outro plano paralelo e diferente do seu. E a minha pergunta foi essa, o senhor foi traído pelo PMDB? A pergunta precisa ser analisada em que setores do PMDB, porque o setor do PMDB, o PMDB é um grande partido. Se você me disser que eu fui, que eu não tive apoio de Brasília, no que se refere à presidência do partido, doutor Ulisses, os senadores, deputados, eu vou lhe dizer que eu sempre tive apoio deles. Agora, aconteceu um fato curioso, porque depois da moratória, existiu uma grande pressão do lado conservador para a volta ao fundo monetário, existiam artigos e colocações nos jornais, principalmente nos jornais mais conservadores, colocando a negociação externa num nível que não era o que acontecia lá fora. Uma vez eu peguei todos os jornais do exterior, sobre a negociação externa, os jornais daqui, chamei os donos dos jornais e disse o seguinte, nós lutamos muito pela liberdade de imprensa, e a liberdade de imprensa não pertence nem ao dono do jornal, nem ao jornalista, a liberdade de imprensa pertence ao leitor, e vocês não estão informando com correção. Todas as notícias ruins contra o Brasil era a primeira página. Quando se resolvia a notícia, era a quinta página, quando o Brasil superava o impasse. E, na realidade, houve um crescimento muito grande dos partidos de oposição, que aguardavam, não só nisso, aguardavam qualquer falha do Plano Cruzado para tornar o Plano Cruzado uma vitrine. Porque o curioso que eu examinava na época, olhando um pouco de cima, de cima, vão subir dois degraus e examinar o Brasil o que está acontecendo naquele instante. O Plano Cruzado deu às empresas o melhor ano dos últimos dez anos. É o que está publicado hoje na análise dos balanços. Todos se queixavam contra o congelamento, mas está aí. Melhores e maiores fez uma festa semana passada, e a revista coloca na frente, na carta ao leitor, dizendo, não compreendo a pressão do congelamento, porque foi o melhor ano em lucratividade dos últimos dez anos. Então, não é um trabalho nosso, trabalho das maiores e melhores. Os trabalhadores tiveram aumento de renda real, como nunca tiveram. A classe mais baixa foi muito bem obrigada. Pela primeira vez, ela teve distribuição de renda. Então, era um plano que tinha pontos positivos e combatia a inflação. Num determinado momento para frente, parecia que o brasileiro tinha prazer de dizer que o plano estava sendo desmontado. Quer dizer, uma grande campanha para acusar as falhas do Plano Cruzado. Por quê? Se existe alguma outra opção naquele instante que o Brasil, de fazer um plano que melhorasse, melhorasse principalmente o nível de desajuste e de injustiças internas. E aí vem a parte externa. No meio desse crescimento, então aí, a partir do Cruzado 2, ficou sendo o plano que não deu certo, porque estourou a inflação. Em janeiro, fevereiro, a inflação foi muito alta. Deu 17 de janeiro, 14 de fevereiro, 14 de março. A ideia do governo qual era? Fazer a moratória. Eu corri, eu corri, eu dei uma volta aos sete países desenvolvidos, de nove dias de viagem internacional, eu dormi cinco em avião. Para voltar para o Brasil e imediatamente estabelecer um plano igual ao Cruzado, com diferenças evidentes, mas estabilizar a economia já em fevereiro ou março. Se tivesse estabilizado a economia em março, nós não estaríamos vivendo o desajuste que estamos hoje. Porque depois, quando eu saí em abril, eu não consegui fazer, e houve todos esses problemas das pessoas, missões. Aquele dia foi um dia triste, porque eu, depois de sete horas de negociar, me encontro com uma grande autoridade americana, e ele me diz o seguinte, você, quero lhe dizer assim, falou assim, temos, doutor Funaro, o senhor me infernizou a vida nos últimos dois anos. Mas eu tenho um profundo respeito pelos caminhos que o senhor abriu. E eu tenho que lhe dizer que o seu governo mandou uma missão com o seu embaixador semana passada, eu atendi, porque veio através da sua embaixada, com algumas ideias sobre pagamento de dívida, e disse alguma coisa, eu desconhecia tudo completamente. Disse a ele, olha, esse é um plano que ainda não está amadurecido, eu volto a conversar com o senhor, eu acho que anteciparam sem nenhum, eu acho que esse plano precisa ser amadurecido. Mudei de assunto, tirei da mesa de reunião, mas ele insistiu, e disse, olha, eu quero lhe dizer o seguinte, meu governo gosta de negociar com um negociador. O senhor, por favor, avise que nós queremos continuar negociando com o senhor, apesar do seu tema infernizado durante tanto tempo. Foi um gesto muito leal de um negociador. Evidente que eu voltei ao Brasil, foi mais uma das quatro demissões que eu pedi, mas isto não é importante. O que é importante é como se constrói e o que aconteceu com o Cruzado. Então, o Cruzado ficou vendido como um plano sonhador, uma aventura, que desorganizou a nação brasileira. Eu pergunto se depois, e o governo não tomando as medidas imediatas, em março, de repor a economia dentro de um plano de estabilização, eu acabo saindo 60 dias, que era o prazo para segurar as retaliações externas, vem um novo ministro, precisa de tempo para fazer o plano dele de estabilização, e o que acontece com o Brasil, que é o mais importante. Passa de janeiro a junho, sem nenhuma correção econômica. Aí é que é o problema mais sério. Porque quando você não corrige seis meses, você fica com um plano, com a volta da inflação, e aí sim você caracteriza que o plano anterior não tem nada a ver com a continuidade. Bom, então, dentro dessa avaliação política, do que aconteceu com o plano cruzado, o senhor deixa muito claro que a manipulação foi objetiva e eficiente. Ela aconteceu. O PMDB não o traiu. O senhor deixou claro isso também. O senhor não admite isso. Então, quem foi que desestabilizou sistematicamente e foi tão bem sucedido? Que forças políticas são essas? Não, eu lhe diria o seguinte. Todo plano de estabilização, como o cruzado, tem um momento que volta a inflação. Basta ver Israel. Está no terceiro plano. Terceiro plano razoavelmente bem sucedido, que está há mais de um ano e pouco, com 20% de inflação por ano. Porque o plano de reforma, esses planos estruturais, eles não corrigem, perdão, esses planos que combatem a inflação inercial, eles não corrigem os problemas estruturais. Os problemas estruturais, você tem que ir corrigindo a partir do momento que você faz esses planos. E não se corrigem em 10 meses os problemas estruturais brasileiros. Isso também vamos deixar claro. Você não constrói uma rede de abastecimento, estoques reguladores, você não corrige todos os problemas estruturais brasileiros em 10 meses. Portanto... Tudo bem. Agora, a crítica que se faz maior é que nós atacamos os efeitos. A inflação tinha, então, uma série de efeitos. A inflação inercial, como o senhor citou. Agora, a causa, desde que o mundo amunda, a causa de inflação geralmente é o déficit público. Quer dizer, a emissão de moeda ou emissão de títulos, no caso de dívida, acima da capacidade de produção do país. Agora, nesse ponto, parece que não foi nada mexido. Muito pelo contrário. Nunca se monetizou tanto a economia do país. Nunca se emitiu tanta moeda. Essa moeda se ampliou à base monetária como na época do cruzado. E depois tem uma queixa que eu sempre faço com o senhor, no recorde de notícias, e é que o problema psicossocial envolvido no plano cruzado. Porque, de repente, se conseguiu imbuir a opinião pública de que todo empresário brasileiro era bandido. Quer dizer, do açougueiro ao banqueiro, passando pelo fazendeiro, pelo comerciante. Eu mesmo conheço alguns comerciantes que foram injustamente punidos pela Sunab, que entrava com violência, a massa humana ia junto, se fechava o supermercado, se fechava isso e aquilo, e muitas vezes as pessoas eram inocentes. Quer dizer, eu acho que houve uma erosão da credibilidade da iniciativa privada no Brasil durante a época do plano cruzado. Depois veio a novela do Boi Gordo, que inclusive elegeu um governador aqui em São Paulo. Quer dizer, esse aspecto psicossocial é que eu não entendo. Se as causas estruturais não estavam sendo atacadas, e ao mesmo tempo o governo se fazia no papel de jogar a opinião pública contra os empresários, parece que havia uma situação muito danosa sendo criada no país, que teria repercussões sérias a curto ou médio prazo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Você coloca dois pontos. Primeiro, de enfrentar ou não os problemas com relação ao déficit, que são problemas importantes, mas não é a única causa da inflação. Quero lhe dizer o seguinte, João, até por uma coincidência, eu entrei na Secretaria de Planejamento praticamente por uma indicação do seu pai, que é um amigo há muitos anos, e ele acompanhou de perto naquele instante o grande trabalho que nós fizemos no Prodejamento e na Secretaria da Fazenda de São Paulo para deixar o orçamento equilibrado. E quando saímos, eu me recordo que com ele analisamos uma publicação no Tribunal de Contas dizendo que pouquíssimas vezes o orçamento do Estado de São Paulo teve equilíbrio, teve no Carvalho Pinto e teve na nossa gestão. Por isso eu dou um valor brutal à questão de enfrentar o déficit. O déficit público brasileiro, principalmente num ano como o Cruzado, que a demanda está alta, qualquer déficit tem uma grande influência sobre o processo inflacionário. Porque se o governo constrói num momento que falta cimento e falta mão de obra, qualquer déficit ele está pressionando os preços. Num ano como esse de hoje, o déficit já não teria um fator tão, não seria um fator tão perverso na sociedade. E o outro problema é como se financia o déficit. Mas olhando o déficit particularmente, eu não conheço, na história do Ministério, as pessoas que enfrentaram o déficit, talvez calado, talvez sem fazer grande propaganda, porque cada vez que você enfrenta, que fechasse 600 agências da Caixa Econômica, que fundisse o BNH com a Caixa Econômica para despedir cerca de 6 a 8 mil pessoas, que nós temos o plano, lá montado, que deu 10 e 500, com 2.500 pessoas, nós podíamos continuar com o BNH junto com a Caixa. Que fosse ao Ministério da Fazenda e nas coisas menores, chegasse lá e encontrasse 220 automóveis, deixasse para, mudasse para 10 no dia seguinte. Que enfrentasse coisas muito maiores do que essa, que esses são detalhes de administração. Que deixasse o Ministério da Fazenda em São Paulo, por exemplo, com metade das pessoas que ele tinha no setor administrativo. No Rio, 60 jornalistas foram demitidos no primeiro dia que eu entrei no Ministério, ou na primeira semana que eu entrei no Ministério. E assim, seguidamente, pontos muito maiores do que esse, nós chegamos, tinha acabado de existir uma eleição presidencial. E tanto o planejamento com a Fazenda, na eleição presidencial, para defesa ou para ajudar a campanha de um candidato, que felizmente não ganhou, o ex-ministro havia dado, de prioridade, um bilhão e meio de dólares de prioridade, sem existir o refinanciamento. E o planejamento e a Fazenda cortaram esse um bilhão e meio. Já tinham cortado 600 ou 700 em 85, e cortamos o restante em 86. Quer dizer, este foi um trabalho que eu quero lhe dizer o seguinte, quando eu entrei, o déficit potencial que o Bressa diz que esse ano é 7, o meu também era 7, potencialmente. Mas terminamos o ano com 2,9, dentro dos critérios que o governo utilizou nos últimos 5 anos, que eram os critérios de verificar déficit operacional igual, e que eram os relatórios feitos pelo fundo. E quem faz isso é o Banco Central, e coloca nos relatórios. Um mês depois que eu saí, ele colocou um relatório dizendo que era 2,9 no ano passado. Portanto, eu quero lhe dizer que o déficit foi um dos mais baixos que o Brasil teve. E este ponto de empresários, primeiro eu sempre fui empresário. Quando você detona um plano cruzado, você tem pessoas que se comportam, por isso que a generalização é sempre muito odiosa. E eu nunca generalizei. Porque em todos os setores você tem pessoas que colaboram, e tem pessoas que só pensam em si. na Sunab, no governo, no ministério, nos empresários, na igreja. E, na realidade, no primeiro impacto, o primeiro dia que nós fizemos o congelamento, tinha que ter uma ação séria para dizer o seguinte, o congelamento é para existir. Ele não podia, naquele primeiro impacto, quando se lança um plano desse, nós estamos com as pesquisas do Brasil. Isso é que é o mais importante. Os brasileiros, no que que eles acreditam? E, surpreso, porque nós discutimos o plano cruzado, como é que ia ser implantado? O brasileiro não acreditava. Nos políticos, na justiça, na igreja, na imprensa. Nós verificamos. Os brasileiros não acreditam em nada. É um país que realmente não acredita. E essas pesquisas mostravam, então, que eu sempre confiava que o brasileiro não acreditava, porque ele estava cansado de receber mentiras. E, a partir do momento que eu tivesse um plano sério, você teria o apoio da população brasileira. O que que é um plano sério? Plano sério no Brasil é a partir do momento que a população tenha certeza que os seus direitos foram garantidos. O que, pelo menos, o que foi prometido, foi cumprido. Por isso, o plano cruzado, ao ser implantado, eu tinha sérias dificuldades. Então, quando eu encontrava, por exemplo, no dia seguinte do plano, estou lá em Brasília, liga de uma grande loja, um funcionário diz, olha, nós fomos chamados hoje à noite para fazer a remarcação do sábado para domingo em todos os produtos. É evidente que eu mandei à Polícia Federal. Porque, se você permite que aconteça isso no primeiro dia, você desmoraliza qualquer plano. Por outro lado, em nenhum momento, isso eu insisto, em nenhum momento, você me viu dando uma palavra em termos de ferir um psicossocial, de atacar algum empresário. Ao contrário, eu tive dezenas de reuniões fechadas com os empresários. Na minha sala, onde lá sim, eu era muito duro com alguns grupos que procuraram furar o plano cruzado, principalmente monopólios e oligopólios. E não diziam uma palavra à imprensa. Outro dia foi publicada, a Autolatina, por exemplo, que agora está criando esse caso. Eu estou no Ministério, recebo uma carta. Os quatro presidentes das indústrias automobilísticas dizem que a partir do dia seguinte não vão cumprir mais o CIP. Sem me pedir uma reunião, eu simplesmente chamei o chefe de gabinete e disse, eu dou meia hora para eles retirarem a carta do Ministério, porque no meu arquivo uma carta dessa não fica. Se não tirarem meia hora, amanhã eu monto o maior plano de fiscalização em cima das quatro páginas. Tiraram em 15 minutos. Pediram a reunião. Sentei com quatro pessoas que eu conheço há 30 anos. Se vocês não têm o direito de fazer um confronto contra o governo, nós temos o direito de discutir os seus problemas. E discutimos os problemas, parte foi atendida, parte não foi atendida. E é assim que se faz. Os setores não têm o direito de fazer contato. Tivemos um caso em São Paulo. Empresários pequenos foram lá dizendo que o empresário grande queria vender com ágio em dólar. Tivemos 20 empresários pequenos que disseram isso. Eu entrei com 48 fiscais de fiscalização em cima dessa outra fase. Isto é o dia a dia de um plano. Tem que fazer. Doutor Funaro, eu observei no decorrer de todo esse plano cruzado que a sua imagem saiu muito machucada. Como um ministro messiânico que veio com propostas sonhadoras, que trouxe uma alegria momentânea e que colocou o país no fundo do poço. Que fica um saldo dessa ordem para a sua pessoa. Eu entendo que a questão econômica é essencialmente política. Na época do plano cruzado, logo que foi lançado o plano cruzado, havia ali um momento de movimento de trabalhadores, de reindicação salarial. Entretanto, o plano cruzado calou esse movimento que se recolheu, a CUT reduziu a sua investida e entendeu que o emprego realmente estava sendo retomado, a curva de emprego, e que as pessoas estavam com mais poder aquisitivo e possibilidade de consumo. Mas quem foi? Eu insisto nessa pergunta porque o senhor não respondeu. Quais foram as forças políticas inimigas desse plano cruzado? Eu fico com a impressão que o empresariado marcou uma posição muito forte. Falou-se em desobediência civil. O presidente até chamou, era mais de bacunim. Então, a gente pode dizer que seria esse setor conservador que hoje se levanta mais fortemente criticando a nova república através de ex-ministro, de ex-presidente, desses grupos que se reúnem. Mas eu queria, do seu ponto de vista, quais foram as forças políticas que minaram o seu plano econômico? Mas isso é um tratado de demonologia. Não, não é não. Eu acho que é o ministro que não quer trocar. Não é isso. Não é isso. Eu acho que, em primeiro lugar, quando você diz que o plano passa a ser essa ideia de aventura, né, que destrói o país. Não, ficou uma imagem. Ficou uma imagem. É, esse imagem foi muito trabalhado. Então, quem trabalhou isso aí? É isso que eu quero que você avalie conosco. Então, Líria, acontece o seguinte, essa avaliação é a avaliação política e quando nós abrimos o programa eu disse que é impossível discutir um plano econômico sem essa avaliação. Você tem toda a razão nisso. O que acontece é o seguinte, são imagens e discussões sobre um plano como a queda de reservas. Eu escuto tantas vezes as pessoas arrasaram as reservas. É, só cabe com tudo. Acabei com tudo. Eu enterou. Acontece o seguinte. Pediu a moratória porque não tinha outra saída. É, isso que diz. Agora, você veja os dados oficiais. Para fazer o ano de 80, que foi um ano de crescimento e quando você tem crescimento você consome reservas. O Mário Henrique deixou com 12 bilhões de dólares de reservas e em 80 nós não tínhamos mais nenhum. Realmente nós chegamos lá embaixo. Como houve um refinanciamento nós duramos até 82. Em 85, 86 eu não tive um refinanciamento. E baixamos a reserva de 7,800 quando entramos no governo para 4. Não é nada de 9, 10 bilhões que eu escuto o ex-ministro falar. 9, 10 bilhões e você somar a poloneta, tudo que você não vai receber. Mas líquido mesmo é 7,800. E deixamos com 4 no dia da moratória para defender exatamente o crescimento. Baixar 3,8 de reservas tendo pago os organismos internacionais mais de 2 significa que para manter o crescimento e nós crescemos uma argentina em 85, 86 a queda de reservas não foi dessa forma. Foi 2 bilhões de dólares praticamente e mais 1,800 de pagamento para a FMI e Banco e Clube de Paris. Portanto, por que isso? Porque o petróleo tinha caído de preço e nós pudemos dar um aumento para importações para o setor privado exatamente no que o petróleo havia reduzido da sua porcentagem na balança de importação. Mas voltando ao ponto principal que você disse, surgiram algumas forças importantes. O movimento sindical, o que que significa um plano de estabilização? Praticamente você tem quatro componentes. Juros, salários, preços e câmbio. Qualquer um desses setores que dá um passo à frente volta à inflação. atrás de cada um tem um grande setor e um grande processo e o processo político sem dúvida alguma que amarra tudo. Atrás de salários eu me reuni inúmeras vezes com as lideranças sindicais. Fui aos sindicatos metalúrgicos, discuti muito com eles porque chegou um determinado momento em agosto, setembro que nós tivemos 45% de greves a mais do que 85% apesar de ter o melhor salário real da vida histórica econômica do brasileiro. 2.400 greves em 10 meses. O que era um excesso de greves era realmente uma pressão salarial e eles diziam não, eu vou recuperar o 82, 83. Vocês já recuperaram neste ano? Eu sei que a recuperação salarial é importante e tive horas e horas e horas de reunião com as lideranças sindicais. Portanto, eu procurava fazer um entendimento nacional para segurar um pouco mas ali existia também as pressões de lideranças que precisavam existir greves para existir as lideranças. Tem visto o poder de mar ganho, aumentou muito porque havia presidente... Claro! E o setor industrial naquele instante que em todos os países do mundo por isso que discutia-se economia de mercado vamos ver, eu também sou um defensor da economia de mercado quando existem as forças de mercado funcionando quando não existem as forças de mercado funcionando é evidente que o governo tem que administrar um período para depois devolver as forças da economia de mercado e naquele instante você tinha greves a duração das greves normalmente no Brasil são três dias a duração das greves no período do plano cruzado quatro horas que eles entravam em greve às oito horas a meio dia os empresários assinavam um acordo de 10, 15% se será bom de um lado evidente que nós estávamos criando uma grande pressão pressão de preços olhando os preços que tem todos os empresários atrás existia a ágio existia existia em alguns setores outros setores não eletroeletrônica por exemplo eu tinha todos os dados em cima da mesa isso eu não estava examinando o plano cruzado com poucos dados nós tínhamos todos os departamentos de compra das grandes empresas das pequenas empresas sabíamos os materiais que tinham ágio os materiais que não tinham ágio evidente que o governo está absolutamente informado e trabalhando sobre isso o eletroeletrônico para lhe dar uma ideia ele compra quase um bilhão de dólares mensal de fevereiro a novembro tinha subido todas as compras do eletroeletrônico 1,5% outros setores por exemplo madeira ferroguza alumínio etc tinham subido 80% 70% 50% quer dizer nós tínhamos alguns setores que estavam mostrando e alguns que a gente precisava continuar exportando porque se parasse a importação nós derrubávamos e o preço ficava normal alumínio por exemplo quantas vezes as pessoas ligadas ao alumínio estiveram comigo e nós dizíamos nós produzimos 800 mil toneladas continuo exportando 400 mil deixo 400 mil para o mercado interno e evidente os 400 mil para o mercado interno não davam tinham ágio porque na realidade o Brasil precisava continuar exportando então o caminho estreito do ministério e do ministro da fazenda é entre um processo recessivo e uma grande demanda e nós procurávamos no tempo e corrigindo direto a sua pergunta então você tinha uma massa de pressão que empresários começaram a voltar com a famosa economia de mercado que é uma tese ligada quase ao laissez-faire que é o final do século começo do século e que na realidade era uma pressão alguns com razão e grande parte com o desejo de especular que o mercado comprador todo empresário quer aumentar preço e cabe ao governo ir segurando esse processo câmbio o câmbio pelo Banco Central nós tínhamos absoluta convicção que estava em ordem que tínhamos um estudo todas as semanas mas quando o mercado interno cobra um ágio maior evidente que as empresas acham que o Brasil está defasado no câmbio e pior ainda quando algumas ex-autoridades acabam publicando numa irresponsabilidade artigos dizendo que precisava câmbio porque na realidade uma autoridade que já passou por lá não deveria tentar provocar um desajuste no mercado de câmbio como provocaram por isso que das autoridades que às vezes eu vejo discutindo ex-ministros como são pessoas que eu diviso dos meios dos métodos e dos princípios eu tenho muita dificuldade de entender algumas posições que eles tomam então essas forças foram se montando não foi uma só não foram várias e na questão externa somou-se eu tive um almoço só para lidar assim focos de forças teve um almoço no Rio de Janeiro no Natal do ano passado comemorar o final do ano pessoas ligadas ao setor financeiro que realmente perderam muito dinheiro com a inflação baixa o setor financeiro ganha muito dinheiro com a inflação alta uma grande faixa numa churrascaria abaixo cruzado viva a inflação 300 pessoas do mercado financeiro portanto as forças componentes desse mercado acabam e qualquer medida você se você olha um plano econômico sempre você tem o que criticar o importante é não perder a visão do seu conjunto para ver se ele está indo no caminho certo ou se ele está desmoronando a economia eu tenho uma pergunta de fazer e uma observação o senhor disse que qualquer generalização é odiosa eu aqui nesse instante represento um jornal um grande jornal brasileiro que é a Folha de São Paulo o senhor disse que a imprensa de certa maneira não cobriu corretamente a sua... sem generalizar eu gostaria só de frisar que a Folha de São Paulo cobriu com absoluta isenção a sua participação no ministério eu participei dessa cobertura e gostaria de deixar isso assinalado a prova disso é que eu mando meus artigos para o seu jornal acabou de publicar ainda semana passada um deles e o jornal muito se honra em ter o senhor como colaborador muito obrigado a pergunta é a seguinte e eu queria sair um pouco do terreno econômico para o terreno político o senhor é candidato à presidência da república essa fica para depois do intervalo comercial a parte nacional pela rede recorde de televisão e o nosso convidado especial de hoje é o ministro Dilson Funaro o Boris Casar fez uma pergunta queimar roupa gostaria que ele repetisse e depois eu tenho algumas considerações a fazer também Boris por favor pergunta é simples eu queria saber se o doutor Dilson Funaro é candado à presidência da república Boris eu também vou ser muito claro nessa resposta eu também não gosto de candidatos que são candidatos que dizem que não são eu saí do ministério no meio de uma luta essa composição de forças que a Lídia insistiu e com razão ela passa não só pelo movimento de preços pelas sindicâncias sindicais etc mas existe a volta de uma grande força política do passado e que no momento que o plano falha e que tem alguma indecisão da parte política do governo federal ela vem com maior velocidade e maior agressão tudo estava errado e tudo é culpa do Cruzado e isso não é verdade também porque as outras nações e eles não nos deram outra opção a não ser programas vastos de recessão eu quero saber qual é a outra opção para um país em desenvolvimento sem planos de estabilização como o Cruzado como fez a Argentina como fez Israel apesar dos obstáculos que esses planos têm mas agora volta um movimento político extremamente forte principalmente da direita mantendo privilégios que o Brasil não pode manter por muito tempo porque a população vota nas mudanças e na realidade acaba não ocorrendo e a população vai ficando cada vez mais retirada do governo e a crise cada vez se aprofunda que é o momento atual o passado apenas mostra mais uma vez a composição de forças candidatura para voltar para o problema da crise que para o meu ver é muito mais importante eu vou lhe colocar só numa frase meu patriotismo está muito à frente da minha biografia eu não sou um homem que quer cargos nunca fiz isso na minha vida todos os momentos Federação das Indústrias tem aí 30 anos de experiência eu chegava e dizia eu quero ser o último diretor sem cargo o que eu queria era participar não era importante ser o presidente ou o vice-presidente e na realidade no mundo político o importante é ter uma participação ativa eu estou numa campanha cívica no Brasil inteiro estou explicando a moratória estou mostrando que é o cruzado e estou mostrando todo dia essas forças que voltaram forças que voltaram que não tem nem moral para voltar que quando estavam lá aprontaram escândalos um atrás do outro quando não se corrige monetariamente os passivos no Banco Central como ficou convivendo a Velha República durante tantos e tantos anos criam todos esses escândalos financeiros que aconteceu no país quando se corrige o ativo e não corrige o passivo eles quebravam os grupos financeiros tinham avaliação de todos os seus imóveis tudo que era ativo avaliava o passivo não o passivo parava naquele instante o que devia o povo parava naquele instante dez anos depois você vê aí o grupo Delfim da financiadora Delfim exigindo do governo uma volta de dois bilhões de cruzados quando estavam completamente quebrados no dia que eles fizeram e que pediram a sua o seu a sua concordata e a sua intervenção os outros todos iguaizinhos o Brasil conviveu com isso que eram os métodos e as práticas antigas e isto é que na realidade foi ao fundo eu ouvi um ministro aqui o ex-ministro dizer neste programa as seguintes palavras quando houve a crise eu corri ao fundo monetário internacional e a Argentina e o México ficaram chupando o dedo foi essa expressão que me calou tão profundamente agora o Brasil não foi o México e a Argentina fizeram o acordo e o Brasil está chupando o dedo esta é a avaliação de uma crise internacional do ex-ministro quando na realidade a composição de forças internacionais é algo muito superior a um acordo que nos impuseram pela garganta abaixo e que provocou 450 mil desempregos em São Paulo no primeiro ano dessa assinatura desse acordo com o fundo monetário o Brasil não deve ao fundo monetário porque o fundo monetário não é a instituição neste momento que resolva uma crise internacional ele resolve a crise de um país não uma crise internacional o senhor fez algumas colocações sobre quem foram os culpados pelo fracasso do plano cruzado ou quem sabotou pelo menos enquanto o senhor falava eu como aluno aqui dedicado fui anotando de um lado os trabalhadores porque queriam aumentos salariais de outros empresários porque gostariam de ter aumento de preços setor financeiro porque parou de ter lucro as autoridades que me apoiaram os políticos tiraram o corpo fora o setor externo porque não tinha interesse nisso e a imprensa ninguém sabe porquê em outras palavras o Brasil todo parece estar envolvido nesse grupo aqui entre trabalhadores empresários setor financeiro autoridade etc isso me lembra ministro desculpa a irreverência aquela anedota do escoteiro que no primeiro dia depois de formado saiu a rua e voltou todo feliz fiz minha primeira boa ação e o chefe perguntou o que você fez ajudei uma velhinha a atravessar a rua e foi fácil foi difícil uma velhinha não queria atravessar de jeito nenhum quer dizer mais ou menos isso que eu vejo será que o Brasil está preparado para viver sem inflação ou seja depois de tantos anos de vida inflacionária onde cada brasileiro se adaptou a um modo desoperante de vida em que lhe permite tirar lucro da inflação será que a inflação zero o Brasil como um todo estava preparado para isso porque parece que houve sabotagem de todos os lados não sobrou ninguém nessa relação eu não diria isso eu diria que não houve sabotagem de todos os lados nós estávamos analisando algumas ponderações de alguns setores o que que significa um plano de estabilização